Fala comigo, Menz! Mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Fagner Araújo. Hoje eu vou ensinar para vocês quais são os parâmetros que eu uso para poder metrificar aqui o meu CRM. Se você acompanha o meu canal, você já ouviu falar nesse termo. O CRM é a média de retorno de atendimento do seu cliente. Quanto tempo o seu cliente, em média, leva para poder estar voltando na sua barbearia? Hoje, até o fim desse vídeo, eu vou te ensinar como eu faço e como você pode fazer também para aumentar ainda mais os ganhos da sua barbearia. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador para vocês verem como eu metrifico isso. Antes de metrificar isso um pouco, agora que você já sabe o que é o CRM, eu vou explicar para vocês aqui duas questões. A primeira, aqui eu uso o aplicativo AppBarber para poder fazer marcação de horários e o AppBarber me dá todos os dados para eu poder fazer gestão da minha barbearia. Se você não tem o AppBarber e tem interesse, falo para você, ele adianta muito a sua vida. Segundo, você consegue aplicar isso que eu vou fazer não tendo o AppBarber? Sim, você não precisa ter o AppBarber para fazer isso. Porém, o AppBarber facilita muito. Eu não ganho nada por estar fazendo propaganda para eles. Eu uso o sistema deles, tenho um plano anual com eles e particularmente me ajuda muito. Você pode estar fazendo isso tudo metrificado, anotando o seu histórico de atendimento da sua barbearia em um caderno ou no seu computador, aonde você preferir. E você pode estar tirando um dia do mês para estar fazendo essa metrificação igual eu estou fazendo aqui. Então, eu vou aproveitar que eu vou fazer agora e já vou aqui transmitir para vocês também. Aqui eu vou pegar aqui, vou deixar como cliente. Aqui tem essa opção. Você pode estar selecionando qual cliente que você quer saber esses dados agora. Eu não vou selecionar nenhum cliente. Eu vou deixar como cliente porque aí eu estou automaticamente selecionando todos, todos de uma vez. Aqui eu também tenho o número de dias primários. Nesse momento aqui que eu decido se eu quero o cliente que não vem a 10 dias, se eu quero o cliente que não vem a 20, o que não vem a 30 e assim sucessivamente. Eu quero saber o meu cliente que não vem a partir de 40 dias. 30 dias geralmente é a média daquele cliente que leva tempo para cortar o cabelo. Hoje em dia com esses cortes degradê, com esses cortes com topete, geralmente o cliente precisa estar voltando na barbearia pelo menos uma vez por mês. Se o cara usa esse tipo de corte, ele é um cara que preocupa com a imagem dele. Então, se já tem 40 dias, já liga para mim aqui um sinal de alerta para mim saber. Porque pelo menos uma vez por mês ele tem que vir. Em 40 dias já tem 10 dias de atraso. O que está acontecendo? Se você deixar passar muito disso, aí provavelmente significa que ele cortou em outra barbearia. Então, se ele costuma vir de 30 em 30, tem 40, já é um sinal de alerta de você mandar mensagem. Talvez a vida dele está corrida, talvez ele não está tendo tempo, ou talvez ele se esqueceu. Então, você tem que estar ali sempre guiando os seus clientes. Aqui é o número de dias secundários, que é fim do período, 45 dias e tal. Isso aqui seria para mim fazer um filtro somente desses clientes que não vêm a mais, de 45, 60, 90, 120, encerrar ali. Então, eu quero, por exemplo, clientes que não vêm de 40 dias até 60, ou de 40 até 120 dias. É mais ou menos por aí. E aqui é o tipo, tá? Nesse tipo aqui eu posso selecionar o dias que ele não vem, com cada profissional, se você trabalha com mais de um profissional. Dias é sem vir, no caso, último agendamento. Significa que quando foi o último agendamento dele, os clientes sem agendamento, também você pode fazer. Clientes com apenas um agendamento no período, o agendamento por plataforma, assiduidade e o primeiro agendamento. Então, ou seja, aqui eu quero, no meu caso, o dia sem vir do último atendimento. Então, eu quero saber qual, desde quando eu atendi esse cliente pela última vez, quantos dias tem que ele não vem. Então, beleza. É isso que eu quero saber. Vou pesquisar aqui agora. E ele me dá aqui uma lista, tá? Ele me deu aqui 20 registros. Então, ou seja, na minha barbearia aqui, tem 20 clientes que já não vêm desde 40 dias. Então, eu preciso tomar alguma ação. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que eu estou conseguindo ver que o último atendimento dele foi dia 18, 8. Então, já tem 67 dias, gravando no vídeo de hoje, que ele não vem. O que aconteceu com esse cliente? Aí, eu já entro no meu WhatsApp para mim ver a conversa, a última conversa que eu tive com ele, para mim ver se ele realmente veio ou se ele não veio. Por que aqui tem essa divergência? Porque, às vezes, o cliente marcou aqui pelo aplicativo. A maioria marca pelo aplicativo, mas talvez, na última vez que ele reservou, ele reservou pelo WhatsApp. Ou, na última vez, por exemplo, que ele veio, talvez, ele pode ter passado perto da barbearia, aproveitado e vindo cortar o cabelo. Então, antes de eu ligar o meu sinal de alerta, eu preciso dessas métricas só para mim saber em qual cliente que eu preciso dar essa atenção. Então, aqui, eu sei agora que eu tenho 20 clientes que eu preciso dar uma atenção. E é isso que eu vou fazer aqui. O AppBarber, ele já me dá a opção, como ele é um aplicativo, além do aplicativo, ele é um sistema de gestão. Quando o cliente vai baixar o aplicativo, ele precisa, é obrigatório colocar os dados. Esses dados, hoje, é muito importante para a sua empresa, para o seu negócio. Nem precisa ser só barbearia, cara. Se você tem um barzinho, se você tem uma pizzaria, você precisa ter os dados dos clientes que frequentam ali. Saber pelo menos o número de telefone dele, porque aí você consegue estar fazendo alguma coisa personalizada. Está chamando ele, fazendo uma promoção, né? Então, é muito importante você ter isso metrificado, tá? Quando a gente fala metrificado, é isso. A gente tem métricas. A gente consegue comparar período mês a mês, semana a semana, porque a gente tem um contato de cada cliente. Isso é importantíssimo para você. Se você não tiver o AppBarber, como eu disse para você, você pode estar procurando aí e fazendo o seu cadastro. Eu não ganho nada, pelo contrário. Eu ganho, né? Não financeiramente, mas eu ganho de saber que eu estou ajudando você e que está do seu outro lado, tá? Esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês é um conteúdo que eu dou ele na minha mentoria, tá? Então, é um conteúdo muito valioso que as pessoas, elas me contratam para eu poder mentorear eles através de negócios. Então, é isso que a gente faz na minha mentoria. Eu resolvi passar esse conteúdo aqui para vocês aqui, né? Porque vocês estão aí já me acompanhando há muito tempo e eu acho que vocês merecem saber disso aí, tá? É um conteúdo que você não vê em qualquer lugar. Então, eu tenho um outro cliente aqui, o Gabriel, também, que teve um atendimento no dia 19 do outro. Ele já tem 66 dias que não vem. Então, já é um cliente também que eu já estarei mandando mensagem para ele. E aqui, eu tenho a opção, né? Informação. Eu consigo clicar aqui para eu poder saber. Eu tenho aqui o contato do cliente, mas eu posso vir aqui em histórico de comandas, tá? E também eu consigo ver o histórico de agendamento. Então, eu consigo saber que o último serviço desse meu cliente foi um corte de cabelo realizado às 2h45 do dia 18 de agosto, tá? Então, eu consigo estar metrificando isso aqui também. Consigo saber desse cliente aqui qual que é o consumo dele, né? Também, eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. É um aplicativo muito completo. Para você que não tem aí o app Barbie na sua barbearia, é importante sim, tá? É um investimento que você vai fazer, cara, mas que vai te dar tudo isso aqui, ó. Você vai poder metrificar todo esse conteúdo. Então, pessoal, esse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui, para você que não tem o app Barbie agora, que você já viu como que funciona o app Barbie, ele já me dá isso aqui tudo pronto. Para você que não tem, cara, eu sugiro você o quê? É fazer uma planilha no seu computador, tá? Pelo bloco de notas, você vai fazer para mim uma planilha no seu computador aí, tá? Bom, pode ser pelo bloco de notas, pelo Word, você que sabe. Você vai colocar clientes do outro lado aqui da planilha. Você pode estar colocando aqui data do atendimento. E por último aqui, você pode colocar o serviço realizado. E o que você vai fazer, tá? Para poder fazer essa métrica? Cara, eu atendi o João, tá? Eu atendi o João aqui. Ele veio no dia... Ele veio no dia 15, cara. Ele veio no dia 15. Ah, é no dia 15? Sim. Ele veio dia 15 de outubro de 2022. Beleza. E o serviço que o João fez foi um corte de cabelo. Beleza, show de bola. O que você vai fazer no seu atendimento que eu já expliquei para vocês aqui? Você vai pegar o telefone do João. Como que você consegue pegar o telefone do João, cara? Simplesmente, né? No final do seu atendimento, falando para ele. Cara, eu tenho promoções aqui exclusivas. A gente... Para o cliente que quiser se cadastrar, né? Passando o WhatsApp, fica mais fácil. Às vezes vai ter uma promoção para você exclusiva. Ou, às vezes, vai ter um dia que a gente não vai estar fazendo um atendimento. Então, a gente precisa do seu contato para a gente manter essa relação e ficar mais fácil da gente estar entrando em contato com você. Às vezes, você vem aqui e não tem horário. Para você ter mais aquela facilidade de reservar o seu horário. Não precisa ficar ligando. Ele passa o seu WhatsApp. Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer João. Você vai colocar o WhatsApp dele, né? Um número fictício aqui. Número fictício. E aí, você já sabe isso aqui agora. Você sabe que o João, o número dele é esse aqui. A data de atendimento dele foi esse. E o corte foi esse aqui, tá? Então, você vai fazer isso manualmente. Como que eu sugiro você a fazer isso aqui? Cara, eu sugiro você a tirar um dia da semana para poder depois avaliar as suas métricas. Então, toda semana que você fizer o atendimento, no final ali, no domingo, né? Que você não trabalha, cara. Você vai precisar pegar o seu computadorzinho, pegar ali o seu WhatsApp ou o seu caderninho para você ainda que está no caderninho e anotar aqui qual for os atendimentos que você fez. As datas do atendimento. É importante você passar para essa planilha aqui. Se você ir, né? Barbeiro. Às vezes, já é um pouco mais velho. Tem um filho que está dentro de casa. Não está trabalhando nem nada, cara. Leve ele para a barbearia. Deixa ele lá na barbearia, se for o caso. Se tiver um notebookzinho, ele mesmo já consegue ir fazendo isso. Terminou de atender ali. O nome dele é João. Show de bola. Já pede ele para ir lá no seu filho e tudo direitinho. Ele já cadastra rapidinho só o número de telefone. E aí, vocês já vão conseguir estar fazendo esse sistema. Olhando assim à primeira vista, pessoal, pode parecer que é chato fazer isso. Realmente, às vezes, não é fácil. Mas é isso aqui que vai fazer você ter o seu negócio de forma profissional. Quando você vê um barbeiro, por exemplo, né? Que, às vezes, muita gente já me chamou aqui no canal. Não, olha, Faga. Seu canal é legal. Seu barbearia é legal. Você parece que tem um estilo de vida legal. Quero estudar com você e tal. Muita gente quer estudar comigo. E eu sempre falo isso. Quando eu estou fazendo uma mentoria, quando eu estou fazendo um workshop aqui para algum aluno, eu sempre explico. Corte de cabelo é muito bom, mas não vai te levar a lugar nenhum sozinho. Você precisa aliar um bom corte com uma gestão eficiente. Isso que eu estou ensinando para vocês é uma gestão eficiente. É um conteúdo que você não vê em muito canal. Por que você não vê em muito canal? Porque a maioria das pessoas, elas não dão a devida importância para isso aqui. Ela acha que só ela saber cortar o melhor corte de cabelo vai ser o suficiente. E não vai. Eu sempre bato nessa tecla, tá? Então, nesse caso aqui, para você, eu sugiro que você está fazendo isso. Pessoal, esse conteúdo, ele dá trabalho. Se você puder, eu peço, encarecidamente, deixe o seu like e se inscreva no canal. 74% das pessoas que assistem aqui o canal não estão se inscrevendo. E aí fica uma dificuldade imensa de conseguir mais inscritos. O canal já está querendo ele bater já os mil inscritos. Já está chegando em quase 700 inscritos. E para mim poder continuar fazendo conteúdo, eu tenho que ter esse retorno. Eu preciso, porque isso leva tempo. Então, o intuito desse canal, eu passo conteúdo para vocês, que são conteúdos que eu cobro para passar para outras pessoas. As pessoas fazem mentorias, fazem cursos comigo. Então, assim, se você puder, a única coisa que eu te peço, cara, deixa o like e se inscreva. Não deixa de se inscrever. Ajuda muito. Eu quero bater os mil inscritos no canal, até para poder me dar mais um fôlego e eu poder investir mais tempo. Porque quem sai ganhando é vocês. Esse conhecimento vocês não acham em qualquer lugar, tá bom? Então, continuando aqui a nossa planilha. Você atendeu o João e agora você já sabe que você tem o João em atendimento. Logo agora, eu vou colocar aqui o Marcos. Eu atendi o Marcos. O telefone do Marcos é um número qualquer aqui mesmo. E aí, eu atendi o Marcos no dia 18 do 10 de 2022. Agora, eu sei que eu atendi o Marcos muito próximo do João. Só que o Marcos foi barba. Aí, eu te pergunto para você, você precisa entender qual que foi o tipo de serviço que você fez. Por quê? Porque o corte de cabelo, qual que é a média de retorno que você calculou para a sua barbearia em corte de cabelo? 30 dias? O cliente corta o cabelo uma vez por mês e é isso aí, tá legal? Então, show de bola. Nós sabemos que a barba cresce muito mais rápido. Então, a barba, a gente pode calcular aí que a taxa de retorno dela vai ser de 15 dias. Por quê? Porque o corte de cabelo, geralmente, ele vai uma vez por mês. Mas a barba cresce mais rápido. Então, ele precisava estar voltando para fazer essa barba. Então, a barba você poderia colocar em 15 dias, tá? Então, nesse caso aqui, você já teria o início de uma planilhazinha para você, né? Uma planilhazinha tranquila ali de clientes, dados de atendimento e o serviço realizado. Com esses três dados, cara, com o cliente, o contato desse cliente. Se você quiser, você pode colocar até quatro aqui, ó. Que fica até mais legal aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. Contato. E aí, aqui, você dá um espaço aqui, ó. Você vem aqui, dá um espacozinho aqui. Beleza. E dá um espaço lá também, ó. Olha que legal. Agora, você tem o cliente, o contato, a data do atendimento desse cliente. E ainda tem o serviço que ele realizou, que é muito importante você ter isso também. Então, eu queria transmitir isso para vocês, esse conteúdo, tá? No meu caso aqui, como eu já uso o PP Barba, isso já vem para mim, assim, mais fácil, né? Eu já consigo entender. E eu tenho aqui o cadastro para poder já estar mandando um WhatsApp diretamente para esse cliente. Que é isso que eu acabei de fazer aqui hoje, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês esse conteúdo. Eu espero que ajude vocês aí. Para você ainda que não tem condição de ter um aplicativo aí de gestão, né? Para sua barbearia. Não deixe de fazer a planilha, cara. Comece, tá? A profissionalizar o seu negócio enquanto você ainda é pequeno. Porque no dia que crescer mais, começar a faturar mais, que tiver mais clientes, cara, você já tem um padrão, você já sabe como lidar com isso. Às vezes você tem 100 clientes hoje, mas é todo desorganizado. Não sabe qual foi a vez que o cliente voltou. Não olha muito, você só vai cortando cabelo. Você não pensa mais em nada. Você acha que desse jeito você vai chegar a ter mil clientes um dia? Pode pensar aí um pouquinho e aí você me responde. Você mesmo sabe que não é dessa forma, entendeu? Precisa ser profissional se quiser crescer. Não tem outra forma hoje em dia, tá bom? Então, agradeço você que chegou até aqui. Espero ter contribuído aí no seu desenvolvimento. Para você, né? Que quer participar da mentoria. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode estar acessando, pegando mais informações sobre datas, como que funciona. Tá bom? Para você que é de próximo aqui de Belo Horizonte, deseja fazer um workshop técnico. Vai ser um prazer também te receber. Para a gente fazer muito corte de cabelo e falar de muita coisa legal. As últimas técnicas do mercado, entrar um pouco ali no visagismo e fazer você mudar um pouco mais a sua percepção. Porque você também, você também pode. Eu acredito em você. Tamo junto demais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo do canal. Abraço!